Aí, tá muita música pra lançar, mas como o dinheiro tá curto, vai medley mesmo, tá ligado? Muita música com pouco dinheiro, todos empresários, o pai tá na pista, pô, é o DDL Pilotando F-800, eu fiquei mais atraente, e ela quer me dar, e não vai negar Mas se fosse aquele tempo, ai ai ai, mas que tormento, nem ia me olhar, nem ia me olhar Nós vai vivendo e na vivência, vai ganhando experiência, nós vale o que tem, sem din din é ninguém Nós vale o que tem, e ela quer dar pro trem, ela quer dar pro trem, ela quer dar pro trem Em cima da meia meia, cortando toda a viela, nós tá na favela, nós tá na favela Sabia aquela gostosa que sempre me desprezava, hoje eu como ela, hoje eu como ela Em cima da meia meia, cortando toda a viela, nós tá na favela, nós tá na favela Sabia aquela gostosa que sempre me desprezava, hoje eu como ela, hoje eu como ela, hoje eu como ela Opa, Ivetinho, peguei sua visão, cê tá vendo que isso não é bacana Tá roubando o trabalhador, pois tenta no baile no fim de semana O crime não é o creme, tu é novo e ainda pode mudar Mas se continuar no erro, vão te arrastar pras ideias do badá E no julgamento ninguém passa pano, ninguém vai entrar na bala pra tá te ajudando Desse jeito seu futuro é sua mãe chorando Então pare e pensa pra não acabar se arrasando Então pare e pensa pra não acabar se arrasando Opa, Ivetinho, peguei sua visão, cê tá vendo que isso não é bacana Tá roubando o trabalhador, pois senta no baile no fim de semana Opa, Ivetinho, peguei sua visão, cê tá vendo que isso não é bacana Tá roubando o trabalhador, pois senta no baile no fim de semana Tá roubando o trabalhador, pois senta no baile no fim de semana Corona virou suco, Jack e água mineral Lancei um som no Youtube, virou hit nacional E os que desfazia, que sempre falava mal Claro que hoje quer colar, claro que hoje paga pau Mas sempre rola fofoca, sempre rola o zum 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 Será que é um 5x7 ou é um 71? Quanto mais eles falam, o bolso fica ignorante É mais um pivete que se destacou no funk É mais um pivete que se destacou no funk Hoje nós tá tranquilão, fumando do bom Vivendo da melhor forma, tiga Sem preocupação, só pra embalão Comendo as melhores xoxota Hoje nós tá tranquilão, fumando do bom Vivendo da melhor forma, MEC Sem preocupação, só pra embalão Comendo as melhores xoxota Comendo as melhores xoxota Comendo as melhores xoxota